Esta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila, mais uma vez, lotado para receber o Santos. E para quem não percebeu, a ação já começou. O William colocou a bola e vai começar tudo de novo. Juliano. Desarmou o adversário e saiu com ela. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Roteiro. Juliano. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Dominou a bola, pode cruzar. Subiu alto. O que você acha que você acha que você acha que você acha que ela não faz? Não, não, não. Obrigado.